E o governo do Maranhão vai sortear prêmios em dinheiro para quem comparecer aos postos de saúde para receber a segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19. O baixo índice de vacinação tem preocupado as autoridades de saúde pública do Estado. Vejam agora. O governador do Maranhão, Flávio Dino, afirmou que vai sortear prêmios em dinheiro que podem chegar a 10 mil reais para quem tomar a vacina contra a Covid-19. O intuito é incentivar a campanha de vacinação no Estado, que sofre com a baixa adesão da segunda parte do processo de imunização. O problema tem sido registrado no país todo, o que acabou provocando a iniciativa maranhense. Segundo o governador, após tomar a segunda dose, a pessoa vai receber um número que será cadastrado no Ministério da Saúde. Isso vai garantir a participação do imunizado nos sorteios. Em tempo de pandemia, é um incentivo e tanto, não é? Bom, pessoal, Chevrolet e Peugeot estão simplificando as linhas de montagem por causa da crise global de semicondutores. Vejam só. As fabricantes estão removendo acessórios dos veículos para conseguir manter a produção. Vejam agora. Em meio à crise global dos chips semicondutores, empresas estão fazendo o possível para se ajustar e, de alguma forma, seguir em frente. Na indústria automobilística, que é uma das mais afetadas pela escassez, já é possível notar uma tendência, simplificar os carros e reduzir os equipamentos. De acordo com a General Motors, uma série de modelos da Chevrolet e Cadillac, produzidos na América do Norte, vão perder o sistema Start-Stop para impedir que a linha de produção seja interrompida. A medida vai ter uma série de impactos, inclusive no bolso dos clientes. A remoção do item pode aumentar o consumo de combustível dos carros. Do outro lado do Oceano Atlântico, a Stellantis seguiu a mesma linha de pensamento, mas em uma decisão mais drástica. A segunda geração do Peugeot 308 perdeu o quadro de instrumentos de 10 polegadas totalmente digital e vai voltar a usar um cluster analógico. O curioso é que o quadro digital era justamente a maior novidade da linha 2020 do 308. Infelizmente, a crise global dos chips semicondutores não tem previsão para acabar. A empresa aeroespacial Rocket Lab firmou uma parceria com a NASA para produzir duas espaçonaves para a missão Escapade, que em 2024 pretende estudar a atmosfera de Marte. Confiram. Nem só de SpaceX e Blue Origin vivem um mercado privado de exploração espacial. A californiana Rocket Lab foi escolhida pela NASA como a contratada para a criação de duas espaçonaves da missão Escapade, que deve estudar a atmosfera de Marte em 2024. A missão é uma das três propostas finalistas do programa Pequenas Missões Inovadoras para Exploração Planetária. A ideia é posicionar duas naves na órbita de Marte a fim de descobrir como a atmosfera do planeta vermelho é desgastada por ventos solares. Com sorte, a missão, se for confirmada, vai ajudar a entender a evolução de Marte, já que indícios mostram que ele já foi bem diferente do cenário desértico e desolado que vemos hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho